Bom, então eu vou passar aqui o solo para você, eu vou tocar do parte a parte, eu vou explicando como nós vamos fazer, a gente vai trabalhar metade do solo. Então nós vamos iniciar com essa primeira frase, onde você vai utilizar o indicador na corda 2, casa 7, e aí você vai tocar duas vezes, lembrar de fazer paletada alternada, baixo e cima. Sobe para a corda de cima, casa 7 de novo, com o indicador, e casa 9, com o dedo anelar. Aqui você pode finalizar com o vibrato, essa é uma nota que vai durar mais tempo, então você vai ficar suando. Então lembrar, eu uso o dedão aqui por cima para você deixar a mão disponível para fazer o vibrato, você não pode deixar ela travada, e cuidado para não subir muito, porque senão aí vira bend e não é o caso, a gente precisa fazer um vibrato. Aí lembra também de fazer a paletada alternada. Aí continuando, você vai tocar casa 7, casa 9 e casa 7, tudo com paletada alternada, mantendo os mesmos dedos. Indicador, anelar, indicador. Depois disso, você vai descer o anelar e vai fazer um ligado entre 9 e 7, né? Lembrando, quando é um ligado descendente, você já tem que manter as duas notas preparadas, né? Os dois dedos, e aí é só puxar o anelar para fora e fazer o ligado. E depois disso, mais uma vez, você vai tocar a casa 7. Então, até o momento, temos o seguinte. Depois disso, você vai levar o seu indicador lá para casa 5, onde você vai tocar indicador, corda 4, casa 5, e você vai tocar duas vezes, fazendo ligado entre casa 5 e casa 7, indicador e anelar. Faz duas vezes, sobe para a corda 5, onde você vai tocar a casa 5 de novo, e casa 7, 7. Toca a casa 7 duas vezes. Essa última nota vai soar um pouco mais, depois você vem para a corda 4, casa 5, e corda 5, casa 7, tocando mais duas vezes, só que as duas são longas, né? Então, esse trecho do meio vai ficar assim. Vou juntar com o começo. Agora, você vai descer para a corda 4, casa 5, você vai iniciar fazendo um ligado entre 5 e 7, e depois, mais uma vez, você vai tocar na casa 7, porém, fazendo o slide para 9, né? Então, vai ficar assim. Toca uma vez, vindo do ligado, e mais uma vez, para fazer o slide. Depois, você vai descer para a corda 3, onde você vai fazer ligado entre casa 7 e casa 9, de novo, usando o indicador e anelar, né? Então, você faz o ligado 7 e 9, e depois toca a casa 9, de novo. Então, até o momento, temos o seguinte. Continuando, novamente, vamos fazer o ligado na corda 3, casa 7 e 9, e vamos para a corda 2, casa 8 e 10, né? Lembrar, fazer essa troca, você vai levar a mesma disposição dos dedos, né? Usando o indicador e anelar na casa 7 e 9, e usando também o indicador e anelar na corda 2, fazendo casa 8 e 10. Aqui, você vai paletar as duas. E depois, mantendo aqui na casa 10, você vai fazer um bem de release, que é o que vai e volta, de meio tom. Então, ele tem que alcançar a casa 11. Aqui, ó. Então, esse trecho vai ficar 8, 10 e bem de release. Aí, de novo, 8 e 10, sendo essa 10 já o bem de release, né? Então, vai ficar assim. Depois, você vai, novamente, tocar 8 e 10, agora, porém, na paletada alternada. Esse 8 vai ser bem curtinho. Toca ela curtinho e deixa repousando na casa 10. Depois, você vai tocar, novamente, corda 2, casa 8 e corda 3, casa 9, com o dedo médio, duas vezes. Então, até o momento, temos o seguinte. Agora, você vem aqui para a casa 7, corda 3, você vai com o indicador, vai fazer um ligado, casa 7 e 9. Vai tocar a casa 9, mais duas vezes, sendo a segunda vez que você paletar, você vai fazer um slide até a 14, com o mesmo dedo. E aí, você vai manter firme para conseguir fazer um slide longo. Opa! Tem que manter firme para vir direto. Fazer esse movimento. Depois, você vai fazer uma pestaninha na corda 1 e 2, casa 12, onde você vai tocar corda 2, corda 2, corda 1 e corda 2. Tudo com a pestaninha montada. Depois disso, você vai tocar a corda 2, casa 15, com o bend. Aqui já é um bend de um tom, né? Você tem que alcançar a casa 17. Aqui são dois bend longos. Então, esse trecho aqui vai ficar da seguinte forma. Você pode treinar até esse trecho nessa semana. E aí, na próxima semana, a gente vê a continuação. Então, eu vou tocar aqui duas vezes, uma bem lenta, fazendo, né, vou pôr o computador aqui, vou tocar junto com ele, e uma outra com uma velocidade mais rápida. Só vou mexer aqui para, porque o meu mouse está escorando, só vou mexer aqui para mudar a velocidade. Eu vou tocar uma lenta, aí você pode fazer o acompanhamento. Depois eu vou tocar uma mais rápida. Então, vamos lá. Então, vamos lá. É isso daí. Agora eu vou fazer um andamento mais rápido, e depois você pode ir treinando, aumentando um pouquinho mais a velocidade. Então, vamos lá. Então, é isso daí. Você pode treinar bem durante a semana esse trecho. E aí, qualquer dúvida, você me pergunta e eu te respondo, te gravo o vídeo. Falou!